Oi, meu nome é Ana Carolina e eu tô fazendo intercâmbio aqui na Califórnia, na cidade de Watsonville, na Escola St. Francis, que é uma escola católica aqui da Califórnia. Minha primeira matéria é Deaf Literature, que é o inglês e é literatura. Tô gostando muito dessa aula, tô tendo que ler um livro, mas é muito legal, é um livro super interessante, a gente debate assuntos atuais, importantíssimos. Minha segunda aula é Social of Justice, que é aula de religião. Minha terceira aula é Educação Física, que é um pouco diferente aqui, porque você tem que fazer muito exercício e depois vai todo mundo pra uma sala de musculação e fica todo mundo se ajudando a pegar peso, é muito legal. Minha quarta aula é Leadership, que é uma aula meio diferente, mas eu tô gostando muito, que é uma aula pra você aprender como ser um líder, como você lidar com nervosismo, falar em público, cooperação, é muito legal. A minha quinta aula é USA History, que eu também tô gostando muito, é minha matéria preferida, inclusive, sempre gostei muito de história e eu tô gostando muito, tipo, de saber um pouco mais dos Estados Unidos. A minha sexta aula é Biologia, aqui é muito legal porque, tipo, eles fazem bastantes experimentos diferentes e tudo mais, eu tô gostando bastante também. E minha última aula, minha sétima aula é Álgebra 2, que é a aula de Matemática. Com certeza, conviver com os americanos era um dos meus maiores medos quando eu decidi fazer intercâmbio. Eu tava com muito medo de ficar sozinha aqui e tudo mais, mas isso não aconteceu. Eu tô amando conviver com os americanos, eu me adaptei super bem, eu já fiz vários amigos, mas eu acho que isso aconteceu porque a St. Francis é uma escola menor, tipo, é uma escola bem menor, não tem tantos alunos, eu acho que tem em média, deve ter uns 300 alunos em total do todo o ensino médio. E isso é muito bom porque todo mundo faz questão de falar com você. Tipo, no meu primeiro dia, todo mundo perguntava, oi, tudo bem? Qual o seu nome? O que você tá gostando? Tipo, todo mundo. Então, tipo, eu não fui só mais uma pessoa, sabe? Eu fui bem acolhida, os professores também são muito, muito fofos, todo mundo, é como se fosse uma família, sabe? E uma coisa que eu amei muito da St. Francis é porque eles têm uma orientação, um dia de orientação, antes das aulas começarem, para os estudantes novos, estudantes internacionais, e eles explicam tudo certinho sobre a mudança de salas, porque isso, pra mim, é muito difícil, né? Porque no Brasil eu tenho minha sala, as profissões que mudam, e aqui é totalmente ao contrário, as profissões têm sua própria sala, e você que tem que mudar de sala. Mas aí explicaram tudo certinho, e nesse dia de orientação, alguns alunos que já estudam na St. Francis, eles vão lá para conversar com os alunos novos e tudo mais. Então, tipo, antes de começar as aulas, eu já tinha feito amizade com as pessoas. Mas é isso, tá sendo muito boa a convivência. Às vezes é um pouco difícil, também, por causa da linguagem, da língua, né? Que é diferente da minha, e eu não sou totalmente fluente em inglês. Mas tá sendo ótimo, porque todos eles, todos os alunos, são muito compreensivos e tudo mais. Com certeza, a rotina de todo dia falar com a minha família, com os meus amigos, foi o que fez que meu inglês melhorasse mais. Porque desde pequena eu faço curso de inglês, desde bem pequena mesmo, curso de inglês. E eu achava que o meu inglês era bom até eu chegar aqui e perceber que é tudo totalmente diferente. Uma coisa é você aprender palavras soltas e, mesmo assim, conversar em curso de inglês. Uma coisa é você realmente viver aqui e conversar diariamente, com gírias, com o modo de falar americano. E com certeza, desde que eu cheguei aqui, eu tô há um mês aqui. Minha inglês já melhorou bastante. Eu aprendi várias palavras novas. Muita gíria, porque o americano usa muita gíria. Mas eu acho que é a rotina de falar com meus amigos. Eles também me ajudam muito, tipo, com certeza. Tipo, quando eu falo qualquer coisa errada, eles me corrigem e falam, não, não é assim. Então, eu tenho o apoio deles, sabe? Eles não zoam de mim por falar errado. Eles tentam sempre me ajudar. E aqui eu fiz também amizade com o brasileiro. Só que a gente tem um acordo entre a gente. Que é a maioria das palavras que a gente fala entre si em inglês. Porque a gente tá aqui pra praticar inglês. Então, a gente fala com outro em inglês. Isso é uma dica que eu dou pra qualquer pessoa que faz intercâmbio. É falar em inglês com o brasileiro, com, sei lá. Entendeu? Sempre falar em inglês. Porque isso vai ajudar muito, muito, muito na prática. Tchau, tchau.